A magnífica Ferrari F12 Mas temos um problema aqui Dá uma olhada nisso Liga! Isso está aqui Aqui atrás do carro é a transmissão E esse óleo brotando aqui Não é normal Isso é um problema Que nós precisamos resolver E é disso que a gente vai falar nesse vídeo Então antes de começar esse vídeo Se você é novo por aqui e gosta de conteúdos exclusivos como esse Considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações E não esquece da curtida Mais curtidas significam mais vídeos como esse Mágicos Vem com a gente Vem com a gente Parece fácil mas não é Está muito trabalho Na verdade essa é uma das partes mais difíceis aqui É sacar o conjunto do quadro traseiro Onde está a transmissão Transmissão aqui embaixo do porta-malas desse carro Para a gente continuar a desmontagem E acessar aqui dentro Resolver um problema de fabricação desses câmbios Esse é um câmbio Getrague Equipa diversos modelos aqui da Ferrari A gente já mostrou esse câmbio desmontado no canal A gente tem um vídeo já desse câmbio desmontado aqui Foi um outro tipo de serviço E nesse agora a gente está resolvendo esse problema de vedação que causa esse vazamento externo Esse câmbio também está equipando outros carros que não são da Ferrari Como por exemplo a MG GT E existe lá O mesmo problema É um câmbio da Getrague Empresa da ZF Câmbio muito bom Mas tem esse problema Olha o tamanho desse trocador de calor Acho que é um dos maiores que a gente já viu que faz a refrigeração aqui do conjunto Então entra a água lá do motor que vem aqui por essa tubulação Lá da frente E refrigera o óleo aqui da transmissão Vamos continuar a desmontagem Vamos mostrar isso aqui agora desmontado lá na bancada E continuar a falar do problema Vamos lá Então como um passe de mágica o câmbio agora está desmontado Não tem nada de mágica aqui Tem bastante suor e graxa de cotovelo Para a gente chegar nesse estado aqui É bem trabalhoso Precisa de ferramenta para a gente fazer a desmontagem Mas agora com o câmbio desmontado A gente consegue acessar aquele problema que a gente viu no início do vídeo Que é um problema frequente dessas transmissões aqui Então para explicar mais ou menos o que está acontecendo A gente tem que pegar a carcaça Lembrando que o câmbio trabalha com lubrificante Esse lubrificante também serve como fluido hidráulico Então ele trabalha sobre pressão também E a gente tem diversas partes em movimento aqui E existe bastante pressão aqui E isso não pode vazar aqui desse habitáculo Que é a parte interna do câmbio Mas foi o que aconteceu lá Bom, nesse caso específico O que acontece? A gente tem aqui o eixo primário O eixo primário ele trabalha aqui nessa cava Certo? E aqui nessa cava Nós temos dois retentores Que servem para isolar o fluido Ou os fluidos Na verdade a gente tem dois fluidos diferentes aqui dentro desse câmbio Um retentor fica aqui E o outro fica aqui Para que o eixo trabalhe por aqui Mas o óleo fique isolado Ele não entre aqui para dentro Na parte do rolamento Certo? Bom, o cara que projetou o câmbio Ele projetou uma maneira da gente saber Se esse retentor deixa de fazer a sua função Se ele deixa de vedar De reter o óleo Certo? E para fazer isso Ele fez uma cava aqui Na carcaça E essa cava tem uma comunicação Com aquele furo que a gente viu Por onde brotava o óleo Então o que acontece Aqui Se eu jogar ar aqui Ele vai aparecer aqui Nessa cava O que acontece nesses câmbios É que esse retentor com o tempo Ele vai perdendo elasticidade Ele vai ficando duro, rígido E aí ele sai Ele desloca Ele ainda continua aqui Mas ele fica deslocado É o suficiente Para o óleo começar a penetrar Nessa cavidade E vazar por lá Bom Aqui nós temos duas opções De reparo E para variar Isso é um assunto polêmico Bom Uma das opções que a gente vê No caso da Mercedes Por exemplo Que na MG GT Trabalha com a mesma transmissão Quando o óleo brota aqui E o carro estiver em garantia Você troca o câmbio inteiro Certo? Simples Para esses casos Mas não é o caso aqui da F12 Uma segunda opção Como uma solução paliativa Principalmente para casos Que já não estão na garantia E a gente vê isso Até como uma recomendação De tips da Mercedes É a gente fazer Isolar essa galeria Então basicamente O que a gente tem É um retentor deslocado O óleo entra por aqui Passa por essa galeria E começa a brotar aqui E simplesmente você vem E põe um tampão lá Ok Isso evita com que o óleo Saia de dentro do câmbio Ele vai começar a ficar Acumulado aqui também Mas isso não muda o fato Que a gente tem Um retentor deslocado Certo? Se você considerar Que existem vários casos De perda total Dessa transmissão E o valor dela também Deixar esse retentor Desencaixado lá dentro Não parece ser Uma solução Definitiva Ainda mais considerando O valor Ou o custo Dessa transmissão Bom Chegamos até aqui Para chegar até aqui Tem muita desmontagem Assim que nem eu falei Mas também A gente tem uma oportunidade Para avançar um pouquinho mais E mostrar Uma parte dessa transmissão Que a gente não mostrou No vídeo anterior Lá da 458 Que é a parte das engrenagens Então aqui A gente tem um garfo A gente tem lá O sincronizado A gente tem uma engrenagem E se Eu engatar Eu consigo engatar a marcha E A verdade é que a trava par Que está Está ligada Mas acho que a gente consegue Eu consigo girando aqui O primário A gente consegue simular Aqui o movimento E existe uma engrenagem Aqui A gente tem uma marcha Lá que agora Está engatada Percebe o movimento ali Se eu posso Soltar ela E É Eu não consigo fazer Aí E Engatar Essa daqui Agora Enfim O sistema está todo Travado Por causa Desse cara aqui Dessa trava Aqui Que é a trava par Que é aquela Que faz blam Quando você Deixa o carro Engatado nela E não no freio de mão Parado lá na ladeira É isso aqui Que bate Continuando Para esse lado A gente tem O diferencial Nós temos As embreagens Mostramos diversas Embreagens Aqui no canal Desses câmbios De dupla embreagem E aqui Nós temos O CCP E o SAP Que são os módulos Hidráulicos Que tem as solenoides E os sensores E aqui É o calcanhar De aqueles Desse câmbio A gente tem Diversos problemas De natureza eletrônica Que acontecem aqui E existe Nesse câmbio Uma campanha De aprimoramento Onde a gente Revê Toda a passagem E a fixação Desses chicotes Para que eles Não encostem Nas carcaças Por exemplo E fechem curto Aqui você vê Que os chicotes Passam muito perto Isso aqui Está tudo vibrando E também tem Uma questão De temperatura E esses Tire ups aqui Ou As cintas Hellermans Ou os Enforca gatos Eles com o tempo Também ficam Quebradiços E soltam Lembrando que tem Um monte de coisa Girando aqui no meio Por exemplo Embreagem E tal Embreagem Fica lá do outro lado Aqui ficam As engrenagens E tal E isso acaba Encostando Então a gente Vai aproveitar Que a gente fez Essa desmontagem Para resolver O problema Definitivamente Ali E a gente vai fazer Também essa Campanha de aprimoramento Aqui Dos chicotes Das passagens Das fixações E do isolamento Para que esse Câmbio Não dê Os problemas Frequentes Que a gente vê Aqui No mundo inteiro Relacionados A essa parte Eletrônica Do câmbio Bom Chegamos lá No retentor Vamos substituir Vamos fazer A campanha de aprimoramento Aqui na parte Eletrônica E aí Basta a gente Fazer Assim Podia funcionar Desse jeito Mas não é bem Assim Bom Parte da transmissão Ou a maior parte Ela já está montada As engrenagens A parte das embreagens O controle hidráulico E agora Falta só O diferencial Dá para ver aqui A caixa do diferencial Dá para ver o pinhão E aqui desse lado Nós temos O diferencial em si A coroa E lembrando que Isso daqui É um diferencial Com deslizamento limitado Controlado eletronicamente O EDIF E a gente Já falou No vídeo Da F430 O princípio De funcionamento Desse cara Esse cara É muito parecido Mas aqui É um câmbio Um pouco mais atualizado Então Geralmente Os componentes São menores Ou até Diferentes E aqui É o caso Esse diferencial É diferente Daquele outro Piadas na parte Mas ele também Funciona Com pressão hidráulica Então eu vou Desmontar aqui A caixa E quando a gente tira O que dá Para notar É que existe Um diferencial No estilo Torsen Aqui dentro Que utiliza Essas engrenagens Satélites Dentro de uma caixa A gente já falou Um pouco De diferencial Torsen No vídeo Da RS6C8 Que possui Lá no sistema 4 Um componente Parecido Mas esse aqui Ainda recebe Uma atuação Hidráulica E a gente consegue Simular Vamos ver Se eu consigo Pegando Pressão De ar Não é hidráulica Mas Na verdade Pelo barulho Só preenchendo Isso de óleo De novo Mas a pressão Entra Pressiona E faz O acoplamento Que trava As rodas Deixa de ser Um diferencial Aberta Para ser um diferencial Com deslizamento Limitado Tudo isso Controlado Pelo módulo E a exibição Do torque Entre as rodas É modificada Coisa Bem interessante Que geralmente A gente não Tem acesso Na verdade Esse diferencial Ele não dá problema Então A gente raramente Desmonta isso Mas Vale a pena Para a gente Mostrar Aqui no vídeo Essas coisas Que geralmente Não aparecem Por aí Naturalmente Nada mal Vamos montar Tudo de novo Depois encaixar Aqui 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 Lá no carro Da partida Adaptar os valores E Depois entrar Na segunda parte Desse serviço Que é mais legal ainda Bora lá Tudo certo aí? Certo Terceira Quarta Quinta Sexta Agora vai diminuir De novo Quinta Sexta 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 Está indo direitinho Não dá trampa Não dá Manteiguinha Vamos lá Isso é meia carga É Isso é meio pedal Está indo bem Sexta 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 Vai lá, é gostoso, mas pra quem fica no passageiro é meio tenso. É meio, né? Esse banco aí ele costuma ser mais intenso mesmo. Mas melhor se você segurar aqui assim do lado? Hã? Melhor se você segurar um pouco do lado assim? Dá, é. Dá mais segurança. Dá. 1%? É, exatamente. Aquela coisinha, sabe? Só pra falar eu não vou ficar solto aqui. Pera que o banco abaixo também, né? Bom, então é isso. Os testes preliminares aí, tudo certo. Nenhum tranco, nenhuma patinada. As pressões estão dentro do que a gente espera. Temperatura também. Nada de estranho. Tudo como deveria ser. Temos que continuar o teste, mas até agora tudo caminhando pra conclusão do serviço com sucesso de primeira. Nada mal. É, tem nada como um V2 aspirado, né, mano? É, gostoso. Tá bem aí, meu? Tô. Belo carro, belo trampo. Bom, então agora a gente volta pra oficina pra verificar se tá tudo certo. Verificar apertos, dar uma olhada no geral, só pra conferir que tá tudo certo. Mas dos testes preliminares, o carro passou com maestria. Hora de volta pra vanguarda agora. Então vamos recapitular o que a gente fez aqui nesse carro. A gente recebe ele com o câmbio jorrando óleo, com óleo baixo, com risco de, durante a rodagem, o carro ter tido avarias na transmissão. A gente desmonta a transmissão, vê que tá tudo certo, identifica um dos problemas crônicos comuns dessa transmissão da Getrag. Resolvemos o problema sem varrer ele pra debaixo do tapete e ainda a gente aproveitou pra fazer a campanha de upgrade, de aprimoramento desse câmbio pra evitar problemas futuros. Depois a gente monta o carro, sai pra fazer os testes e tudo ocorre como esperado. Nada mal. E a gente termina esse vídeo agora aqui no nosso dinamômetro. O tempo é muito curto, mas provavelmente em um próximo vídeo a gente pode abordar esse carro de novo. Talvez mostrar o ronco, né? Deu pra escutar quando a gente andou na rua o escapamento. Esse daqui é um IPE e quem sabe algumas modificações também no funcionamento daquele V12, o F140. Mas isso provavelmente vai ficar pra um próximo vídeo, quem sabe. Então pra você não perder essa série de conteúdos exclusivos que nós já vimos fazendo há algum tempo aqui no canal, considere agora se inscrever no canal e ativar as notificações se você ainda não fez isso. E não esquece da curtida, mais curtidas ajudam muito a gente a continuar no meio do serviço, a produzir também conteúdos aqui pro canal. Curtida ajuda muito mesmo. Esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard. Eu sou o Guilherme e esta é a Vanguard.